OUHHHHHH Claro, eu sou bico com um Mich nigga Em primeiro lugar não é speech nigga Watch me winning, twitch nigga Perturbo o game como um glitch nigga Estão me de expressar são problemas sérios Pior dos D.A.M. e de bitch nigga Devia ser suave pro caixo como alguém Cujo nome termina com Eich nigga E uma bitch nigga Tu que será que não vejo que um gajo é PR nessa mesa? E quanto mais letras, também vejo se sou pro prof profeta E que nem um developer, I'm getting better O que nos difere, a cor da pantera Casei com rap, descobri o que é verdadeiro amor Mas ainda continuo uma fera I run this shit, melhor que um entiope E vocês estão uma nigga atrás, longe, mal, vos vejo me op Ou só vejo pussy nigga, QB E eu jurarei, tipo D.O.P. Que até eu morrer, serei um G.O.D. Então não tentem dar cabo de energia Até porque jobo com P.O.E Se sou mais maduro é Evidence, flow mais seguro que o President E pra não sujar o meu nome, I kill you I make it look like it's an accident Tu não mereces essa honra, no buff nada fazes Quais merdas são gases? E a falta de base, novidades não trazes Não estás nem cartazes, tens neurônios incapazes de criar essas frases Isto eu não esqueço nem com queijo, e apanho o meu flow, nigga, trejo o líquido Eu venço e convenço, o dom é obeso Se é um gás melhor, eu não vejo o líquido Isto não é pra mim, eu disse ter Major League E que és um gás louco que eu presumir Pois já és uma tristeza, ouvi tua última letra três vezes E me fez dormir, em vez de estar no fundo do fosso Nem sei como sais na TV, tipo statering Enquanto eu serei homenageado, eu sei Mais dia, menos dia, like February Sucessos são tantos, facites de olhos fechados Ivory and Ebony E teus ídolos não tão mais com a vara Eu adicção, mas mudou, tipo cartel de medley Mais do que o Black, jogava no Népoly Me olhou as janhares pra mim, tipo Keppening Success in jeopardy, that's never happening A rocha pra mim é como um peixe, I'm not happening Sempre elogiado quando vou a um gathering Ninguém fala nas quais cenas Charlie Chaplin Se eu roubo os meus frãos, descobri open sesame Meu cria, mas faça, mas joshki na Champions League I'm blessed Cadê as jostias? Graças ao teamwork, tu Nigga das Sávias Parecemos russos, porque nas noites Bué de Nostrovias Aqui leva chutes e pontapés Boy, you can rock with us Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau